O solista Paolo André Gualdi foi o destaque no concerto da 5ª Sinfônica do mês de junho, no Ux Teatro. O pianista italiano, que vive nos Estados Unidos, se apresentou tocando músicas de Beethoven juntamente com a orquestra da Universidade. Essa foi a primeira vez que ele esteve na América do Sul. Ele diz que encara como uma grande responsabilidade tocar com uma orquestra profissional para uma grande plateia. Ser músico de uma orquestra exige muito estudo e dedicação, mas é um esforço que vale a pena. A emoção faz parte, junto com a razão de todo o estudo que a gente tem ao longo dos anos, mas ela é vital em todos os concertos. Porque se eu estiver sem expressão e sem vontade de fazer um bom concerto, os músicos vão sentir e, em consequência, a plateia vai sentir também. Eu sempre quis isso para mim, desde criança, entendeu? Eu sempre pensei em tocar, em querer ser músico, entendeu? É o meu sonho. Quando termina o concerto, termina a execução da obra e tal, dá uma satisfação. Dá tudo certo e as pessoas gostam. Para o maestro da sinfônica, a participação de convidados especiais sempre traz mais brilho ao espetáculo. Eu fico ansioso no bom sentido, né? Que é o sentido de conhecer uma outra pessoa, um outro intérprete que vai interagir comigo e junto com a orquestra. Trabalho, esforço e emoção que são sentidos e reconhecidos pela plateia. Eu me senti muito calma, muito bem. Muito bem mesmo. Dei vontade de chorar até. É fantástico. Só o movimento dos músicos, a arte deles tocar o instrumento, nossa, comove a gente.